Eu vou repassar rapidamente algumas ações desses 200 dias de gestão. A entrega do acelerador linear, são 80 aceleradores comprados, como vocês lembram. O primeiro foi entregue em Gambina Grande. Temos Feira de Santana, Maceió e Curitiba, os próximos três a serem entregues. Próxima. Incorporação de seis novos medicamentos para ampliar a assistência à população. Então, a Conitec incorporou mais medicamentos no rol de medicamentos que o SUS se obriga a dispor para todos os brasileiros. Produção no território nacional de medicamentos. Nós, como vocês sabem, as parcerias para o desenvolvimento produtivo estavam há três anos já, depois de anunciadas, sofrendo recursos sucessivos dos concorrentes. Nós fizemos um grande acordo com os laboratórios federais, oficiais, e com a indústria farmacêutica e conseguimos resolver, dividir e especializar os laboratórios oficiais nas suas áreas específicas, de biológicos, de farmoquímicos e sintéticos. Uns farão câncer, outros farão antirretrovirais. E especializados os laboratórios, porque eles têm que receber transferência de tecnologia. Nós batemos o martelo, já assinamos algumas PDPs e estamos liberando 6 bilhões de investimentos privados para a transferência de tecnologia, produção nacional desses medicamentos e 7.400 empregos. Uma medida provisória para permitir o combate à epidemia de sífilis. Essa medida provisória permite aumentar o preço mínimo que a CEMED estabeleceu para a penicilina. E, com isso, nós vamos poder produzir, inclusive na FURP, ou em outro laboratório público, ou o mercado pode produzir, porque o preço cobrirá o custo. Hoje, nós estamos com o preço abaixo do custo, ninguém produz, e temos uma epidemia de sífilis, porque não temos o medicamento disponível. Então, além disso, tem outros medicamentos para tratamento de câncer, que também são muito conhecidos no mercado, mas tem preço muito baixo e não há incentivo à sua produção. E nós temos interesse de ter esses medicamentos que são conhecidos, têm efeito comprovado e são de baixo custo, para que a gente possa garantir o máximo de cobertura, maior número de pessoas atendidas, quanto mais baixo o custo do medicamento, mais pessoas atendemos na nossa rede. Pode seguir. Aí fizemos também o lançamento da campanha do Sexta-feira Sem Mosquito, com a participação do presidente Temer aqui, na nossa teleconferência com todos os estados. Eu estive também lá no Paraná lançando a campanha. E pode seguir, vários ministros, em cada estado estava um ministro, uma autoridade federal, fazendo o lançamento da campanha. E nós esperamos, então, que esta sexta-feira, e pedir apoio da imprensa também, que vocês toda sexta-feira procurem dar cobertura a uma ação de uma empresa, de uma escola, de uma estatal ou de moradores, associação de moradores de bairros, cobrindo a ação que todos fazem toda sexta-feira para o combate ao mosquito.